Bem-vindos a mais uma receita e hoje trago-vos papas de aveia, mas umas papas de aveia muito, 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 muito rápidas. Eu, preferencialmente, faço-as com água. No meu pequeno almoço, porque sai sempre muito à pressa de casa, tenho 5, 6 minutos para preparar a papa e comer a papa, então estas servem-me bastante bem e ficam super saborosas. Não vos consigo dar medidas exatas, depende do apetite de cada um. Eu, normalmente, faço entre 100 a 125 gramas de aveia. Temos água ao nível da aveia que eu coloquei. Vou adicionar a banana e vou esmagar tudo, vai ficar bastante cremoso. Agora, 1 minuto no micro-ondas será mais do que suficiente. Agora, vamos terminar as nossas papas com framboesas, o nosso xarope de tâmaras, que eu adoro. E pronto, estão feitas as minhas papas de aveia, rápidas, eu avisei que eram rápidas, práticas, muito saborosas e estou ansioso que este vídeo termine para poder atacá-las. Experimentem e depois digam-me como correu. atsame em pra com feelsens. Lemionar as minhas papas de aveia que é uma boa Obrigado.